Olá amigos da nossa página Marcos K, chegando pra gente é um GM Classic 1.0, 8 válvulas, ano de fabricação 2015. Hoje nós fizemos aí um diagnóstico, tá? Ó, nosso Rantec aqui ó, estamos usando aqui o nosso Rantec, tá legal? Na verdade nós utilizamos o Rantec aí, nesse diagnóstico. Vi scan e não pegamos a falha, tá legal? O cliente reclamava que o carro tinha uma, dava uns trancos em alta velocidade, o carro dava umas travadas, dava uns trancos e não conseguia resolver o problema. Entramos aí com o osciloscópio, tá? Achamos o defeito, o defeito estava ali na parte de ignição, você vai acompanhar no vídeo aí. Então, se você está com o carro passando um problema desse aí, tá ok? Assiste esse vídeo até o final, você vai gostar, é bem informativo. E se você gostar, deixa um like pra gente aí, se inscreve no nosso canal, tá legal? Se inscreve aqui no nosso canal e também não esquece de deixar pra gente aí ó, acionar lá na verdade o sininho com as notificações, tá bom? Vamos pro vídeo aí, depois da vinheta. Olá amigos da nossa página Marcos K, chegando pra gente aí um GM Classic 1.0, 8 válvulas, ano de fabricação 2015. Esse cliente é um inscrito no nosso canal, nos segue também no Instagram. E moro em Nilópolis, uma cidade próxima aqui. Viu o nosso vídeo, trouxe pra gente o carro. Ele relata pra gente aí que o carro tá em alta e daqui a pouco o carro dá uns trancos, dá uns trancos, né? Com o ar-condicionado ligado, o carro fica um pouco fraco. Trouxe o carro pra gente, vamos fazer um diagnóstico aí agora, você vai acompanhar com a gente aqui em tempo real. Não vou dar corte, tá ok? Pô, liga o carro aí. Beleza, ó, vamos botar aqui, ó, a pinça aqui, ó, X30, nosso professor Alex, da Exo Mecânica, ok? É, vamos colocar aqui a captura, vamos capturar esse sinal lá no, lá no scan, lá no computador, vamos lá. Olha aqui no computador já, ó, ao tempo, carregamento da bobina, ó, disparou, tá, queima, ondas residuais, preparou ali, ó, pro próximo ciclo, tá ok? Agora tá funcionando perfeito, é, vou te mostrar onde tava o defeito desse carro aqui. Já tinha passado em algumas outras oficinas, tinha trocado algumas peças do carro, mas não tinha resolvido o problema. Aí o Clayton tava reclamando desse tranco que o carro dava quando tava em alta velocidade. Vou te mostrar onde tava o problema. Eu vou deixar passando a foto aí na sequência e eu volto e vou te mostrar aqui o problema. Viram as fotos aí da, de como tava essas velas de ignição? Olha aqui. E aqui é o eletrodo, ó, praticamente o eletrodo já acabou. Viu nas fotos aí? Elas bem gastam aí com a, com a comparação com a nova. Os cabos também tava sem resistência. Alguns estavam até tendo a resistência, outros não, mas não existe trocar um cabo, né, tem que trocar o jogo todo. O cliente comprou tudo original, NGK, ó. Vela de ignição, NGK, ok? Utilizamos aqui, ó, o scanner. Estamos utilizando também aqui, ó, o aparelho da Hantec, ok? Nosso osciloscópio da Hantec. Estamos no canal 1, capturando a imagem lá, ó. Agora o carro vai sair daqui perfeito. Apagamos a varia que tinha. O cliente tá satisfeito. Se você também tá querendo aí fazer a manutenção do seu carro, você pode trazer pra gente aí, ó. Liga pra gente, agenda, tá? No 21-992-0511-45. Agenda aí com a gente aí, traz o carro. E vamos fazer aí uma, um diagnóstico, tá? E vamos trocar só o que precisa no carro. Tá legal? Aqui no caso, foi cabivela, mas não tinha uma falha, tá? Só em alta que ele falhava. Descobrimos o defeito aqui, tá? O equipamento já tá resolvido. E nós encerramos o vídeo assim. Não leve o seu carro em qualquer lugar, vem pra Marcos Car.